Adoro chocolate! Adoro chocolate! Parada aí, mocinha! Não é bom comer doce no café da manhã. Eca, que nojo! Não quero isso! Credo! Ei, quer uma bala de goma? Dá uma delícia! O que você tá fazendo? Tire isso daqui! Não quero! Viu? Ela quer minhas balas. Não! Eu não quero nada disso! Vamos, pegue sua comida! Eu disse não! Vão embora! Uou! O que está acontecendo? Parece que vamos participar de um desafio! Já tá valendo! Isso! Chocolate! A melhor coisa! Chocolate? Que tal eu primeiro? Sou uma idosa! Obrigada! Vamos ver! Oh! Ganhei um creme de avelã! Delícia! É melhor abrir e provar pra ver se é bom! Ainda bem que eu trouxe essa colher comigo! Isso deve ser suficiente pra provar! Hum! Fantástico! Ah! Acho que vou comer mais um pouquinho! Isso vai ser bom! Uh! Parece que está bom mesmo! Vou ver o que eu ganhei! Uh! Uma barra de chocolate! Aposto que eu posso... Uh! Hum! Não! Ah! Que bom! Ah não! Já acabou! Eu comi tudo! Uh! Não acredito que já acabou! Muito obrigada! Era exatamente disso que eu precisava! Espere! Tive uma excelente ideia! Vou despejar o leite dentro do pote! Prontinho! Coloquei tudo! Prontinho! Agora é só sacudir! Uh! Posso até fazer uma dancinha com esse movimento! Dá pra malhar os músculos também! Muito bem! Muito bem! É hora de abrir pra ver o que temos lá dentro! E agora vou colocar um pouco de chantilly e tornar tudo ainda melhor! Oh! Veja só que delícia! Preciso de mais pra ficar gostoso e bonito! Prontinho! Ficou perfeito! Granulados! Tudo fica melhor com eles! Vou colocar um pouquinho em cima do chantilly! Não muito! Só um pouco mesmo! Que barulho é este? Oh! Tá na hora da minha soneca! Isso me deu uma ideia! Vou usar meu secador pra derreter esse chocolate! Ah! Ficou no ponto! Agora vou pegar a barra e uma tesoura! Vou cortar esse cantinho aqui pra abrir! Ok? Agora é só espremer o chocolate derretido! Veja só que chocolate delicioso! Só mais um pouquinho e pronto! Parece um cocô! E agora vou trocar de prato com a vovó! Agora eu tenho o bom e ela ficou com sem graça! Vovó! Oh! Minha nossa! Hum! Parece gostoso! Tem um canudinho! Delícia! Isso é ótimo! Valeu, maninho! Maninho? O que ela quis dizer? Eu que fiz essa bebida! Eca! O que é isso? Cocô? Espera! Tem cheirinho de chocolate! É chocolate! Que delícia! Adorei! Vocês dois ganharam! Bem! Um final feliz pra nós dois! Uh! Eu poderia usar um chapéu novo! Serviu! Peguei! Boa pegada! Foi por pouco! Aqui está! Ah! Veja o que eu tenho! Um molde fofo de coelhinho! Vou começar separando o ovo! Vou colocar a clara em um copo e a gema no outro! Agora vou bater! Vou colocar o molde em uma panela! Eu posso usar essa seringa pra colocar a clara de ovo na panela! Assim não faço bagunça! Vou usar uma segunda seringa para a gema! Assim faço os olhos! Acho que está pronto! É um coelho de ovo! Oh! Legal! De onde saiu esse cara? Oh! Eu posso usar isso! Ai! Vai servir! Eu cortei um coração! Vou segurá-lo no lugar com este garfo e despejar a clara de ovo! Vou despejá-lo ao redor do papelão! E deixo cozinhar! Agora posso remover cuidadosamente o papelão! E colocar a gema! Também vou usar uma seringa pra isso! Não vai demorar muito! Agora é só esperar! Parece pronto! Eu amei! Muito bom! Está faltando uma coisa! Estou bem assim! Você pode ficar com o seu ovo! Mas ainda somos amigos! Deixe isso pra lá! Foi estranho! Perfeito! É isso que eu quero! Um hambúrguer suculento! Sem problemas! Vou fazer o melhor hambúrguer! Oh! Ok! Yum! Yum! Ah! Ah! É melhor eu começar! Chomp! Chomp! Isso não deve ser difícil! Vou esquentar o pãozinho! Bem quentinho! Agora vamos ao hambúrguer! É isso aí! Baba! Esmagar! Ele precisa ser plano! Vou esperar o cozimento! Um pouco de ketchup! O hambúrguer está pronto! Pode ir no pão! E agora? Um tomate fresco! Diretamente do meu jardim! Eu só preciso de uma fatia! Você precisa comer queijo! Fico feliz com isso! Pareces saboroso! Por favor! Vou lhe mostrar um hambúrguer! Você sabe que isso é uma maçã, certo? Esse chefe é louco! A maçã será meu pãozinho! Então vou usar kiwi! Agora, banana! E alguns morangos deliciosos! Esse é um hambúrguer saudável! Agora, a outra metade da maçã! Tadá! Isso é um hambúrguer! Veja! Eca! Que nojo! Eu sei o que fazer! Estou usando doces no meu hambúrguer! Só não conte para a mamãe! É açucarado e doce! Oh, marshmallows! Eles são tão pegajosos! Que tal uma gelatina? Uau! Molho de chocolate! Muito gostoso! É uma obra de arte! Como você pode? Eca! Já terminei! Olhe para toda essa comida! Qual é o melhor? Vou experimentar o da vovó! Ligo! Eu sabia que você ia gostar! O próximo hambúrguer de frutas! Isso é estranho! Ups! Que falta de educação! Você feriu meus sentimentos! Tanto faz! Agora vamos ao hambúrguer doce! Uau! É incrível! Isso será ruim para os meus dentes! O que importa? Eu gosto! Você venceu! Uau! Força, pai! Uau! Quase pronto! Dessa vez, quero que você faça! Frango frito! Calma! Pelo menos espero que sim! Eu sou um chefe treinado! Você pode contar comigo! Tenho frango bem aqui! Ha! Tem cheiro de fazenda! É hora de cozinhar! Primeiro, preciso cortá-lo em fatias! Cuidado! Tenho que tomar cuidado com meus dedos! Isso é exatamente o que eu quero! Essa é uma receita excelente para ovos! Vou quebrar o ovo em uma tigela! Eu não quero nenhuma concha! Até agora tudo bem! Vou mergulhar o frango no ovo! Eca! Que nojo! Já chega! Depois em flocos de milho triturados! Isso vai deixá-lo crocante! E gostoso! Não podemos nos esquecer do óleo! E isso ajudará a cozinhá-lo! Eu só preciso de um pouco de salpico! Então vou aumentar o aquecimento! Eu posso colocar o frango! Season! Isso vai ficar delicioso! Guarde um pouco pra mim! Não se preocupe! Quero que fique dourado! Acho que isso deve ser suficiente! Mal posso esperar para experimentá-los! Amador! Vou preparar algo especial! Frango frito dourado! Uau! Você está vendo isso? Tão bonita! De jeito nenhum! Isso é frango de luxo! Espere! Ele precisará de um pouco de molho! Ketchup e maionese! Delicioso! Terminado! Estou impressionado! Mas veja isso! Super Pai! Eu sabia! Papai esmaga! Essas batatas fritas são migalhas! Exatamente o que eu preciso! Vou colocá-los em uma tigela! Frango gostoso! É hora de mergulhar! Então vou mergulhar o frango na maionese! Então o pó de batata frita! Vou me certificar de que eles estejam cobertos! Parece ótimo! Agora tenho que cozinhá-los! Hum! Esse cheiro é tão bom! Veja isso! Muito bem, querida! Estou enojado! Para você! Eu tenho muita sorte! Vou começar com a casa da vovó! Tchê! 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 Oh, legal! Eu os adoro! É a comida da vovó e é a melhor! O que vem a seguir? Frango dourado? Não posso comer isso! Não! Isso é nojento! O quê? Meus talentos estão sendo desperdiçados! Próximo! Eles parecem engraçados! Uau! Isso está me surpreendendo! Mais estilos aos... Você venceu! Eu sou o maior! Uau! Dança feliz! Naná! O próximo desafio é... Uma pilha gigante de biscoitos! Isso é para ser difícil? Posso fazer isso enquanto durmo! Biscoitos e leite? O favorito da vovó! Hum... Isso é complicado! O que eu vou fazer? Pense! Haha! Você consegue, querida! Vamos lá! Eu vou enrolar a massa! Isso é muito divertido! Eu me sinto tão viva! Ah! 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 Foi um trabalho sedento! Refrescante! Eu posso usar o copo! É o cortador de biscoitos perfeito! Sempre funciona! Essa é a última! Vou colocá-los em um prato! Eles ainda não estão prontos! Vou colocá-los no micro-ondas! Eu posso dar um choque neles! Não vai demorar muito! Agora posso descansar! Boa ideia! Minha vez! Vamos fazer isso! Tão empoeirado! Hã? Vou fazer um biscoito gigante! Vou cortar em volta de um prato! Vou devagar e com calma! O que você está fazendo? Quieto! Isso é difícil! Posso tirar o prato! Eu não preciso disso! Preciso de mais ingredientes! Como um doce! Bonville e polville! Veja todas as cores! Incrível! Preciso cozinhá-lo! Vou dar uma chance! Por que estou aqui? Prepare-se para se surpreender! Não vou perder dessa vez! Veja! Sério? Você ainda não viu nada! Preciso de glacê! Esse não será um biscoito comum! Firme! Não quero estragar tudo! É lindo! Meu maior trabalho! Ele precisa de doces! Estou com água na boca! O que você acha? Eca! Alguma coisa está fedendo! Sim! É como a comida da sua mãe! Espere! Oh, não! Meu biscoito! Está queimado! Isso é um desastre! Você deu o seu melhor! Não chore! Coma um biscoito! Obrigado! Você já terminou? Experimente! Tenho um bom pressentimento sobre isso! Gostoso! Eles parecem bons, vovó! Eles são bons! Hum, 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 hum! Ótimo trabalho! Hein? Ah, claro! Obrigado! É o que as avós fazem! O que vem a seguir? Que nojo! Não vou comer isso! Tire isso daqui! Eu sabia! Olhe pra isso! Seria uma pena comê-lo! Mas eu vou fazer isso! Este é o vencedor! Faça mais! Estou falando sério! Sim, quero dizer! Tanto faz! Agora quero fritas! Crocantes! Deliciosas! Oh, excelente escolha! Tô empolgado! Vamos ver o que tenho aqui! Oh, ok! Uma tortilha! Vou dar um jeito nela! Vou colocar sobre uma forma forrada com papel manteiga e vou precisar de azeite! Põe um fio dele nela! Vamos precisar de tempero também! Um pouquinho de pimenta! Acho que tá bom! Agora vamos levar ao forno! Ufa! Ei, o que está acontecendo? Ups! Me distraí com o meu tricô! Vou ver o que eu tenho! Oh! Tem uma batata fresquinha! Hora de cortar pra fazer as fritas! Prontinho! Minha batata está fatiada e pronta para ser frita! O tamanho é perfeito! Cabe direitinho na torradeira! Só preciso esperar ficar tudo pronto! Hum, que cheiro é este? Parece fumaça! Uh, tô sentindo também! Ah, minha tortilha! É melhor salvá-la! Não posso esperar para as minhas fritas ficarem prontas! Oh, aí estão elas! Que bom! Ai! Toma! Pega! Ai! Vovó, tá muito quente! Caiu na minha boca! Hum, que delícia! Adorei, vovó! Oh, que bom que você gostou! Cara, eu queimei minha tortilha no forno! Eca! A vovó ganhou! É, o cheiro tá ruim mesmo! É chegada a hora de um pequeno desavio! Ah, muito melhor! Uou! Não acredito que estamos presos aqui! Agora sim é o que eu chamo de entretenimento! Legal! Vocês acham que conseguem fazer isso? Não é de todo mal! Ah, ah, ah! Eu sou mais novo! Então eu começo! Obrigado, vovó! Bem, essa é a espiga de milho perfeita! Ah, bom proveito, querido! Aposto que está uma delícia também! Essa casca estranha está saindo daqui! Você realmente sabe o que está fazendo! Sim! Será que me atrevo? Cortando o milho! Vamos ver isso de novo! Perfeito! O milho mais bonito de todos os tempos! Vou esquentar um pouco! Eu gosto do meu extra cozido! Ah, sim! Tostado até o ponto perfeito! Voilá! Agora vamos ao passo final! O mais importante! Seguradores de milho! Tcharam! E apenas uma pitada de algo doce! Não pode ser demais! Só um fio saboroso e uniforme! Olha só que delícia! Vamos parar por aí! Ainda tenho que preparar o meu! Não sei bem o que fazer com isso! Eu nem acho que são comestíveis! A menos que... Hum, eu tenho que usar minha cabeça pra isso! Algumas rentrâncias podem deixar isso como grãos de milho! Só preciso usar o padrão certo! Agora que temos a horizontal, é hora de verticalizar! Mais um! Agora coloco isso aqui! Removo os palitos e... Tcharam! Tenho que espichar primeiro, é claro! Coloco aqui e acrescento o milho amarelo! Coloco cuidadosamente a massinha verde aqui! E aperto com os dedos! Feito! Ficou lindo ou não? Nos demos bem, não é mesmo? Eu amo milho! Acho que prefiro doce! Hum, nada mal! É como ter sobremesa pro jantar! Mas esse também parece bom! Oh! Será que deveria acontecer isso? Eca! Não! Não é pra mim! Você venceu, Jared! Eu sabia! Talvez da próxima vez, vovó! Próxima! Alguns doces deliciosos! Oh! Isso deve ser interessante! Adoro! Rolinhos de frutas! O quê? Não há nada melhor! E vermelho é o meu sabor preferido! O quê? Não parece ótimo? Acho que parece divertido! Ah, vamos! Agora! Não consigo abrir! Acho que nunca vou provar isso! Oh, vovó! Passa pra cá! Não consigo entender! Eu te ajudo! Bem, veja todas essas cores! Acho que é isso, então! O que mais agora? Será que eu apenas... Oh! Deixa eu ver aqui! Por que esses números são tão pequenos? A conexão também não é das melhores! Nada? Consegui! Alô? Sim? Eu preciso de ajuda! Rolinhos de frutas! Sim, senhora! É só comer, então! Uau! Obrigada pela sua ajuda! Sempre as ordens! É só na hora de tornar as coisas realmente interessantes! Eles são super saudáveis agora! Como um wrap vegetariano! Nossa! Eu poderia comer 100 desses! Não! Estou oficialmente enlouquecendo! Falta mais um! E aí? E aí? Ah, sim! Haha! Por que não pensei nisso antes? Um envoltório dentro de um envoltório, baby! Delicioso! Até parece um bombom! Hum! O cheiro não é bom! Sorvete? Todo mundo gosta de sorvete, né? Uma grande colherada deve ser o ideal! Haha! Sim! Bem isso! Depois é só enrolar assim! Junte as bordas externas! Oh! Não está ficando um mimo? Como um ravioli ou algo assim! Ah! Acho que terminamos aqui! Ah! Vovó? Ah! Não! Comi tudo! Parece gostoso! Mas um prato vazio? O que aconteceu? Oh! Céus! Acho que posso te perdoar! Pelo menos sobrou algo delicioso pra mim! Parece bom! Hum! É espetacular! Você ganhou essa rodada, Jared! Uhul! Eu sabia que ia ser um sucesso! Ah! Não há nada melhor que passar o dia cozinhando! Hum! O cheirinho está delicioso! Este cookie será uma ótima pedida para mais tarde! Minha nossa! Veja o que fiz com o meu avental! Ah! Oi, querida! Que bom que você chegou! E aí ele me disse que precisava cortar o cabelo! Engraçado demais! Pois é! Pois é! Eu também não acreditei! Peraí! Sério? Isso é maravilhoso! Não! Eu não sabia de nada! Ela disse mesmo que eles vão dar um carro novo pra ela! Ah! Ah não! Derramei leite nos cookies da vovó! Caramba! O que faço agora? Ah! Que nojo! Estão todos encharcados! Nenhum escapou! Peraí! Os cookies caseiros que trouxe do mercado! Eles serão minha salvação! Sim! Vai dar certinho! Eles são idênticos! A vovó nem vai notar a diferença! Ok! Hora de fazer a troca! Só preciso jogar estes fora! E colocar um papel limpo na bandeja! Hum! Que cheirinho bom! Aposto que o gosto está ótimo também! Agora é só organizar os cookies na bandeja! Prontinho! Todos os dois estão no lugar certo! Uh! A vovó está vindo! Agora sim! Espere aí! Tem alguma coisa errada! Estes cookies... Estão diferentes de quando os deixei aqui! Vamos checar a circunferência e o espaçamento entre eles! Acho que já vi cookies assim antes! Já sei onde! No mercado! São comprados! Eu sabia! Sabia que não eram meus cookies! Não sei onde meus cookies foram parar! Mas essa trapaça merece um castigo! Isso mesmo! Um castigo ao estilo da vovó! Esta aranha falsa e este pedaço de linha vão me ajudar! Só vou virar o cookie para ver o fundo dele! Colocar um pedacinho de durex na ponta da linha! E esconder esta aranha falsa debaixo do cookie! Ela não vai suspeitar de nada! Oh, Eva querida! Quer provar um dos meus cookies? Acabei de fazer! Olha só sua cara! Te peguei! Te peguei mesmo! Como é que ela descobriu que troquei os cookies? Agora quero ovos! Ovos são ótimos! Vovó, deixa eu abrir o meu primeiro agora! Não sei o que eu esperava, mas ganhei ovos, claro! Vovó, pode me emprestar uma frigideira? Oh, claro! Eu sempre carrego uma para casos de emergência! Valeu! Mas agora preciso pensar no que vou fazer! Tenho três ovos e agora a frigideira da vovó! Tem que haver alguma coisa que eu possa fazer com isso! Talvez se eu fizer assim... Ele tá pensando demais! Vamos ver o que eu tenho! Minha nossa! Parece que ganhei três ovos também! Muito bem! Já sei o que vou fazer! Preciso de uma cafeteira para cozinhar isso! Não sei o que fazer! Agora preciso de um relógio! Ah! E de uma marreta! Hora de amassar este relógio, pois preciso de uma peça dele! Prontinho! Aqui está uma mola perfeita! Era exatamente o que eu estava procurando! Agora vou usar esta mola nos meus ovos cozidos! Vou pressionar a mola no ovo para parti-lo ao meio! Prontinho! Ovos cozidos com formato de onda! Agora vou cortar as metades mais uma vez! Este formato é muito bonito! Adorei! Vou colocar um pouquinho de páprica e gergelim para enfeitar! Mas o que eu faço com as cascas? Finalmente consegui resolver! Ele abriu! Agora vamos dar um jeito nos outros! Agora preciso de um molho apimentado para a próxima etapa! Hora de provar este molho! Ah! Quente! Pimenta! Uh! Ufa! Este é picante mesmo! Consegui cozinhar meus ovos exatamente como eu queria! Oh, querido! Bem, deve ter ficado bom! Eba! Ovos! Meu café da manhã preferido! Vou experimentar este primeiro! Hum! Delícia! Muito bom! Eba! Ela gostou! Ok! Hora de provar o outro! Já estou com o garfo! Uh! Gosta de ovos pretos! Au! Tem cascas no meio! A vovó ganhou de novo! Os ovos que ela fez não machucaram a boca! Deixe-me ver o que é lá! Vamos brincar de pedra, papel e tesoura! O que estou fazendo? Ai, vovó! Não é justo! Muito bem! Você vai primeiro! Uau! Limões! E limões! E limões! Oh! Ah! Apenas uma! O que você vai fazer agora? He, he, he! Tenho que me livrar deles! Vou preparar um chá de limão! Ai! De onde veio isso? Pegue isso! Ai! Hum! Acho que vou ter que comê-lo! Hum! Não, não, não! Vamos lidar com esses limões! Uau! Você é super bacana! Açúcar, limão e pronto! Beba! Obrigado! O que é isso? Ops! Exagerei! O que é isso? He, he, he! Um, dois, três... Eca! O que é isso? Pipoca! Uau! Uau! Que legal! Olha só! Tanta pipoca! Grande apetite! Au! Coma, meu bebê! E um tão gostoso! Tão gostoso! Uau! Chega de pipoca! Oh, não! O que fazer? Oh! Ahá! Ideia! Deixe-me resolver isso! Uau, vovó! Venha, vamos comprar pipoca! Viva a festa da pipoca! Tadá! Aí vem o avião! Sou a avó mais legal da cidade! Ei! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu TikTok! Dêem uma olhada! Ei, vovó! Tia! Uau! Oh, desculpe! Pensei que você fosse um ladrão! Não importa! De volta ao meu macarrão! Uau! O que é isso? Vou tentar fazer isso! Hum! Delicioso! Vamos lá, seu macarrão teimoso! Isso é mais difícil do que eu pensava! Sim, eu consegui! Muito bem, querida! Você é um mestre do espaguete! O que está fazendo, vovó? Meu próximo projeto de tricô! Incrível! Céu! E aí? E aí? Uau! Temos a mesma placa! Hum... Sorvete! Eu adoro sorvete! Vamos compartilhá-lo! Não faço ideia! Eu tomo uma colher! Ah! Eu pego tudo! Não é justo! Oh! 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 Ha! Eu ganho! Suavemente! Lentamente! Saiam da frente! A vovó está na cidade! Que delícia! Hã? Ah, não! O que eu faço? O que eu faço? Isso vai ajudar! Espere! Eu o salvarei! Quente, quente! Ufa! Foi por pouco! Você me salvou! Obrigado, garoto! Uau, vovó! O que é isso? Que bagunça! Tem um cheiro estranho! Eca! Não cheire com muita força! Vamos abrir essas tampas juntos! Que mal! Você tem muitos ovos! E você tem apenas um! Que nojo! Ei, vejam! Uma galinha! O que e onde? E onde está seu ovo? Não faço ideia! O que você fala? Eu tenho uma ideia! Estou tão entediado! Estou tão entediado! Entediado! E onde? O que você trabalha? Um ovo! Tragam-me farinha! Com certeza! Aqui está! Oh, bom menino! Agora um pouco de açúcar... Ai, não! Espere! Melhor! Obrigado, querida! Abençoado seja você! Aqui, pegue um biscoito! Hum, delicioso! Delicioso! Ega, o que é isso? Ah, crocância extra! Certinho! Vamos mandar ver, pessoal! Boa sorte! Pipoca, hein? Uh! Parece que a minha está prontinha! Nada estourou aqui ainda! Mas os grãos estão bem bonitos! Ah, bem! Esse é o meu lanche favorito! Espere! Parece bom! Acho que posso melhorar isso! Sim! Está na hora de viajar para a cidade do sabor! Foi para isso que o sal foi feito! Não precisa muito! Perfeito! Ok! Um pouco mais! Pronto! Jared! Esse sal! É tão bom! Não! Tudo bem! Hum! Vamos fazer chover, gente! Ok! Essa é minha obra-prima na cozinha! Hum! Já sei! Ninguém cozinha como a vovó! E estamos indo em direção aos doces! Só preciso de algo mais! Vamos esquentar! Agora um pouco do ingrediente secreto! Bom! E a parte mais importante! Divirtam-se aí, pequeninos! Quase esqueci! Precisamos de um pouco de água! Perfeito! É agora que a mágica acontece! Veja como tia! Que som lindo! É como se eles estivessem fazendo uma festa aí dentro! E o chocolate derreteu todo! O que você acha disso? Hum! Simplesmente delicioso! Posso pensar em algo! Olha só pra isso! Ah! Sim! Sim! Vamos ver de qual dessas receitas ela mais gosta! Saca só! Quanta emoção! O que isso deveria ser? Ok! Bã! É sal puro! Ok! Isso parece mais promissor! Hum! Valeu, vovó! Eba! Eu realmente ganhei! E aí! Quero bolhas agora! Bolhas tão divertidas! Vovó, olha lá! O que é aquilo? Isso! Hora de ver o que eu ganhei! Que diabos é isso? Como isso vai me ajudar a fazer bolhas? Adoro um chazinho quente de manhã e adoro beber com carudinho! Chá é delicioso! Uh! Isso me deu uma ótima ideia! Vou pegar meu secador de novo! Agora é só derreter essas balas! Ah! Matei minha sede e fiquei até mais calma! Muito bem! O que será que tem no meu prato? Minha nossa! Parece que tem uma montanha de chicletes! Gosto deles de vez em quando! Agora deixa eu tentar fazer uma bola! Oh! Não deu certo! Acho que preciso de mais chiclete! Ok! Vamos tentar de novo! Oh! Estourou! Mas foi divertido! É isso aí! Preciso de mais chiclete! Agora vou soprar a maior bola de chiclete de todos os tempos! Lá vou eu! Hora da bola! Hum! Só preciso derreter as balas! Minha nossa! Eu tô voando! Hã? O que a vovó tá fazendo? Uau! Ela tá lá em cima! Tchau, vovó! Ok! Bem! Derreti todas as balas! Agora vem a próxima etapa! Vou usar este canudinho! Preciso mergulhar ele na bala derretida! Um pouco dela precisa ficar na ponta do canudinho! E agora é só soprar! Isso! Tá dando certo! Oh! Estourou! Que legal! A melhor parte dessas bolhas é que dá pra comer! Uau! Minha nossa! Que aventura estranha! Vovó! Não acredito que você caiu de tão alto! Foi um pouco angustiante! Eba! Hora das bolhas! Espera! Cadê as bolhas? Não sei dizer pela vovó, mas prove as minhas! Ok! Tenho um canudo! Agora vou soprar! Uau! Fiz uma bolha! Eba! Adoro bolhas! E agora posso comer! Hum! Que delícia! Adorei! Você ganhou! Isso! Finalmente! Eba! A vovó ganhou! Oh! Caramba! Não acredito que perdi! Estou tão feliz que você gostou da minha comida! Vovó! Trouxe essas flores pra te dar parabéns pela vitória! Oh! Que gracinha de neto que eu tenho! O segundo braço está pronto! Mas o que vem a seguir? Oh não! O que eu fiz? Essa vai ser grande! Já peguei! Hã? Alguém está chorando? Quase afiado o suficiente! E aí? Estou indo! Mais algumas etapas? A vovó está chegando, querida! Qual é o problema? Hã? Sua boca! Eu quero um desses! Não diga mais nada! Obrigado! Precisamos de um liquidificador, uma xícara de leite de coco, uma fatia fina de laranja, algumas uvas verdes... Tão fresco! Não se pode esquecer o xarope! Muito doce! E isso? Apenas a ponta! Aqui! Todos se acalmem! Eu sei o que estou fazendo! Veja essa cor maravilhosa! Está pronto! Essa é para você, vovó! O chocolate raspado o torna doce! Parece bom, não é? E algumas cerejas também! Ah! Oh, tão mágico! Pronto! Uau! Essas especificações estão me enganando? Não adianta tentar competir! Isso é o que veremos! Minha receita existe há muitos anos! Depois do leite vem um monte de chocolate! Yes! Nem tanto! Alguma ajuda? Obrigado, querida! Agora nós esmagamos! Quem precisa de um liquidificador? Sim! Brilhante! Podemos adicioná-lo ao leite! Mexa bem! Tudo começará a derreter em breve! Ah! Agora vamos ao meu ingrediente secreto! Isso me mantém jovem! E é um drink fantástico! Um pouco é tudo o que você precisa! Parece perfeito! É fácil derramar! Tenha cuidado! Hum! Tem um cheiro gostoso! Agora para finalizar alguns destes! Veja como eles são adoráveis! Quanto mais, melhor! Eu poderia comer um milhão desses! Ah, não! Meus dentes! Não! Oh, meu Deus! Bem, isso não é bom! Hum! Tudo de bom! É hora de ir direto ao ponto! Saboroso! Meu estômago não aguenta mais isso! Por sorte, guardei meus doces de Halloween! Eu tenho toneladas! Eu quero chocolate! Ordenhe-me! Uou! Nada como um pouco de leite fresco! E embalagens também! Pronto! Agora vamos às coisas boas! Ah, sim! É disso que estou falando! Quem precisa de colheres quando se tem mãos? Hum! Delicioso! Hum! Delicioso! Que bagunça! Oh, não! Isso é demais! Quase pronto! Se ao menos eu pudesse mexer ainda mais rápido... Ah! Estou ficando tonto! Querida, não! Isso vai ser incrível! Não consigo sentir meus braços! O que aconteceu? Não sei onde estou! Esse chocolate me deixou um pouco imperativo! Terminei! Acho que estamos prontos! Comece a tomar um gole! Uau! Vou começar com essa grande! Por que tudo ainda está em embalagens? Esse parece promissor! Marshmallow! Alguém já se interessou por isso? Não importa! Só falta tentar mais uma vez! E parece muito bom! Uau! Uau! Isso deixa minha barriga muito feliz! Fico feliz que tenha gostado! Sim! Tanto faz! Tenho certeza de que o gosto está bom! Hum! Eu sei! A seguir! Quero batatas! Batatas? Bem, eles são os mais versáteis! Eu adoro batatas! Mas como você as descasca? Quase nada saiu! Hum? E agora? Ah! Eu tenho a melhor ideia! Vou usar meu telefone! Vamos ver aqui! Ei! Hã? Isso foi rápido! Uau! Perfeito! Não é necessário descascar! Tenho que comer um pouco de molho! Quero muito! Por favor! Oh! Um pouco de maionese também parece bom! E um pouco de mostarda! Espere! É claro! Meu outro lanche favorito! Minhocas de goma! Hum! Não mais! Meh! Eu gosto! Acho que devo começar... Uau! Muita descamação! Pronto! Uau! Isso foi muito rápido! Em seguida, corte-os em fatias! E polvilhe o tempero! Em seguida, use um pouco de azeite de oliva! Excelente! Estão parecendo bons! Opa! Isso é exaustivo! Mas ainda não terminei! Vejo vocês em breve, batatas! Uau! Uau! Veja como eles são dourados! Hum! Tanto faz! Bom apetite! Óculos bobos! Blah! Você não quer um doce? Está chovendo ursinho de goma, pessoal! Meu Deus! Isso é terrivelmente ofensivo! Absolutamente! A bolsa inteira, baby! Espere! Uau! Desculpem por isso, pessoal! Se importa se eu começar a trabalhar nessas coisas... Suave e como o bumbum de um bebê! Nada como fatiar e cortar em cubos! Batatas perfeitamente desfiadas! Mas eu poderia usar um pouco de verde! Eu tenho isso! Apenas observe a mágica acontecer! Depois de serem fundidos, pegue tudo entre suas mãos... E molde-as em pequenas bolas! Em seguida, coloque-o em uma frigideira quente e untada! Eu amo você, pequeno bolo de batata! Tadá! Dê uma olhada nessas coisas lindas! Não se esqueça de completar com ketchup! Uau! Eu sei! São como pequenos presentes de batata! Hora do teste de sabor! Escolha o meu! Você sabe que quero o meu! Economize tempo e opte por estes! O que vai ser? Olha só esse doce! Hum! Eu quero comer tudo! Ei! Tem batatas fritas aqui embaixo! É cá! Esse parece ser muito gostoso! Hum! Delicioso! Um plus! Mas ainda tenho espaço pra isso! Unhas de batata! Tão crocantes e salgadas! Yum! 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 Hum! Hum! Eu vou para a vitória! Fico muito feliz que você tenha gostado! Em seguida, que tal algo doce? Badabim! Badabum! Adicione dois ovos! E leite! Se houver espaço! Essa massa é minha especialidade! Certifique-se de que a mistura esteja muito bem feita! Estou muito animada! Está fazendo anotações, Chef? Tenho minha própria receita deliciosa! Eu poderia fazer essa massa enquanto durmo! E é super simples de fazer! Mas poderia usar um toque de cor! Uma gota de cor anti-alimentício é tudo o que você precisa! Eu tenho um arco-íris inteiro! Inveja! Meus braços estão cansados! Basta adicionar o material diretamente no pote! Agora a parte divertida da mistura! Parece massa de pão com um toque divertido de chocolate! E enquanto eu espero! Hora do doce! Pessoal, não se preocupe! Estamos quase terminando! Cada sessão tem sua própria cor! Agora é hora de cozinhar! Hum! Oh! Está pronto! Agora é só colar no objeto! Fácil! Fácil! Agora podemos fazer um bom mergulho! E os granulados o tornam super divertido! Como pirulitos de waffles doces! Está vendo isso? Tente superar isso! Não estou preocupado! Meus waffles doces certamente vencerão! E açúcar de confeiteiro, é claro! Pronto! Ninguém resiste a isso! Chegou a hora de nosso juiz decidir! Super doce! Fresco e saboroso? Ou brilhante e delicioso? Arco-íris! Mal posso esperar pra provar isso! Hum! Nada mal! É preciso gostar de chocolate e granulado! Eu vou terminar! Mas ainda estou com um pouco de fome! Ah! Ei! Esses parecem muito bons! Hum! Morango! Açúcar em pó e mel? Meu favorito! Hum! Isso é fantástico! Muito gostoso! Tudo pronto! Mas espere! Eu preciso ter isso! Kittles? Vai ser difícil superar isso! Tudo pronto! Adorei todos eles, pessoal! Oh! Estou muito feliz! Muito bem! Tua! Até a próxima! Minha barriga está roncando! Estou com muita fome! Ah! Vamos lá! Hum! Alguém precisa de comida! Oh, não! Estou indo, querida! Me alimente! Perfeito! É isso que eu quero! Um hambúrguer suculento! Sem problemas! Vou fazer o melhor hambúrguer! Oh! Ok! Yum! Yum! Ah! Ah! É melhor eu começar! Chomp! Chomp! Isso não deve ser difícil! Vou esquentar o pãozinho! Bem quentinho! Agora vamos ao hambúrguer! É isso aí! Baba! Esmagar! Ele precisa ser plano! Vou esperar o cozimento! Um pouco de ketchup! O hambúrguer está pronto! Pode ir no pão! E agora? Um tomate fresco! Diretamente do meu jardim! Eu só preciso de uma fatia! Você precisa comer queijo! Fico feliz com isso! Parece saboroso! Por favor! Vou lhe mostrar um hambúrguer! Você sabe que isso é uma maçã, certo? Esse chefe é louco! A maçã será meu pãozinho! Então vou usar kiwi! Agora, banana! E alguns morangos deliciosos! Esse é um hambúrguer saudável! Agora, a outra metade da maçã! Sada! E isso é um hambúrguer! Veja! Eca! Que nojo! Eu sei o que fazer! Estou usando doces no meu hambúrguer! Só não conte para a mamãe! É açucarado e doce! Oh, marshmallows! Eles são tão pegajosos! Que tal uma gelatina? Uau! Molho de chocolate! Muito gostoso! É uma obra de arte! Como você pode? Eca! Já terminei! Olha para toda essa comida! Qual é o melhor? Vou experimentar o da vovó! Ligo! Eu sabia que você ia gostar! O próximo hambúrguer de frutas! Isso é estranho! Ups! Que falta de educação! Você feriu meus sentimentos! Tanto faz! Agora vamos ao hambúrguer doce! Uau! É incrível! E isso será ruim para os meus dentes! O que importa? Eu gosto! Você venceu! Uau! Força! Vai! Uau! Quase pronto! Desta vez quero que você faça... Frango frito! Calma! Pelo menos espero que sim! Eu sou um chefe treinado! Você pode contar comigo! Tenho frango bem aqui! Ha! Tem cheiro de fazenda! É hora de cozinhar! Primeiro, preciso cortá-lo em fatias! Cuidado! Tenho que tomar cuidado com meus dedos! Isso é exatamente o que eu quero! Essa é uma receita excelente para ovos! Vou quebrar o ovo em uma tigela! Eu não quero nenhuma concha! Até agora tudo bem! Vou mergulhar o frango no ovo! Eca! Que nojo! Já chega! Depois em flocos de milho triturados! Isso vai deixá-lo crocante! E gostoso! Não podemos nos esquecer do óleo! Isso ajudará a cozinhá-lo! Eu só preciso de um pouco de salpico! Então vou aumentar o aquecimento! Eu posso colocar o frango! Season! Isso vai ficar delicioso! Guarde um pouco pra mim! Não se preocupe! Quero que fique dourado! Acho que isso deve ser suficiente! Mal posso esperar para experimentá-los! Amador! Vou preparar algo especial! Frango frito dourado! Frango frito dourado! Uau! Você está vendo isso? Tão bonita! De jeito nenhum! Isso é frango de luxo! Espere! Ele precisará de um pouco de molho! Ketchup e maionese! Delicioso! Terminado! Estou impressionado! Estou impressionado! Mas veja isso! Super pai! Eu sabia! Papai esmaga! Essas batatas fritas são migalhas! Exatamente o que eu preciso! Vou colocá-los em uma tigela! Frango gostoso! É hora de mergulhar! Então vou mergulhar o frango na maionese! Então, o pó de batata frita! Vou me certificar de que eles estejam cobertos! Parece ótimo! Agora tenho que cozinhá-los! Hum! Esse cheiro é tão bom! Veja isso! Muito bem, querida! Estou enojado! Para você! Eu tenho muita sorte! Vou começar com a casa da vovó! Oh, legal! Eu os adoro! A comida da vovó é a melhor! O que vem a seguir? Frango dourado? Não posso comer isso! Não! Isso é nojento! O quê? Meus talentos estão sendo desperdiçados! Próximo! Eles parecem engraçados! Uau! Isso está me surpreendendo! Mais filhos alçados! Você venceu! Eu sou o maior! Uau! Dança feliz! Naná! O próximo desafio é... Uma pilha gigante de biscoitos! Isso é para ser difícil? Posso fazer isso enquanto durmo! Biscoitos e leite? O favorito da vovó! Hum... Isso é complicado! O que eu vou fazer? Pense! Haha! Você consegue, querida! Vamos lá! Eu vou enrolar a massa! Isso é muito divertido! Eu me sinto tão viva! Ah! 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 Refrescante! Eu posso usar o copo! É o cortador de biscoitos! Perfeito! Sempre funciona! Essa é a última! Vou colocá-los em um prato! Eles ainda não estão prontos! Vou colocá-los no micro-ondas! Eu posso dar um choque neles! Não vai demorar muito! Agora posso descansar! Boa ideia! Minha vez! Vamos fazer isso! Tão empoeirado! Hã? Vou fazer um biscoito gigante! Vou cortar em volta de um prato! Vou devagar e com calma! O que você está fazendo? Quieto! Isso é difícil! Posso tirar o prato! Eu não preciso disso! Preciso de mais ingredientes! Como um doce! Polvilhe e polvilhe! Veja todas as cores! Incrível! Preciso cozinhá-lo! Vou dar uma chance! Por que estou aqui? Prepare-se para se surpreender! Não vou perder dessa vez! Veja! Sério? Você ainda não viu nada! Preciso de glacê! Esse não será um biscoito comum! Firme! Não quero estragar tudo! É lindo! Meu maior trabalho! Ele precisa de doces! Estou com água na boca! O que você acha? Eita! Alguma coisa está fedendo! Sim! É como a comida da sua mãe! Espere! Ou não! Meu biscoito está queimado! Isso é um desastre! Você deu o seu melhor! Não chore! Coma um biscoito! Obrigado! Você já terminou? Experiment! Tenho um bom pressentimento sobre isso! Hum... Gostoso! Eles parecem bons, vovó! Eles são bons! Hum... Hum... Ótimo trabalho! Hein? Ah, claro! Obrigado! É o que as avós fazem! O que vem a seguir? Que nojo! Não vou comer isso! Tire isso daqui! Eu sabia! Olhe pra isso! Seria uma pena comê-lo! Mas eu vou fazer isso! Este é o vencedor! Faça mais! Estou falando sério! Sim! Quero dizer! Tanto faz! Que desafio saboroso! Quem fez a comida mais saborosa? O chefe, a vovó ou o papai? Deixe-nos saber nos comentários abaixo! Lembre-se de curtir e compartilhar este vídeo! Quer mais diversão? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal! Tchau!